Eu vou mostrar como você baixar, instalar ou atualizar o Audacity no seu computador. Uma pequena diferença para quem já tem o Audacity, você vai atualizar, tá bom? Você vai fazer a mesma coisa, você vai entrar no site Audacity e para você baixar, para poder atualizar, você clica nesse link aqui que eu vou deixar na descrição para você. Vamos clicar. Entrou aqui no Audacity, vá em Download e clica em Janelas, ou se tiver em inglês vai estar Windows. Aí você clica aqui em Janelas. Eu estou ensinando como fazer isso no Windows, tá? Eu vou aqui em Janelas. A versão atual é a versão 3.2.3. Se você quiser ver o que há de novo, vai aparecer aqui ou você clica nesse link. Fide de lançamentos, tá? Só que automaticamente já vai aparecer essa janela aqui para você salvar o instalador. Eu vou clicar na pasta de Downloads e vou salvar o instalador. Esse aqui é o instalador do Audacity 3.2.3. Eu estou fazendo esse vídeo atualizado 2023. Vídeo fresquinho aí para você. Bom, vou cancelar aqui porque eu já salvei o instalador. Então você clicou em Salvar, espera terminar o download, pode fechar todo o site aqui, pode fechar o site. Vá na sua pasta de Downloads, dois cliques sobre o instalador, vai aparecer essa janela. Você talvez esteja vendo tudo preto agora na tela. É porque é assim mesmo. Vai aparecer, para mim está aparecendo assim, ó. Deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Aqui aparece fornecedor verificado, você clica em Sim para poder instalar. Qualquer programa aqui no Windows vai aparecer essa mensagem, tá? Isso aqui é uma medida de segurança. Sim. Aqui vai aparecer essa janelinha. Selecione o idioma do instalador. Selecione o idioma para usar durante a instalação. Português Brasil, aqui você tem os idiomas, ok? Ok. Bem-vindo ao assistente do instalador do Audacity. Vamos em Avançar. Termos aqui. Avançar. Ninguém vai ler mesmo. Aqui, ó. Avançar. Esse é um detalhe para quem já tem o Audacity, ó. Eu já tenho o Audacity no meu computador, eu estou atualizando. Para mim vai aparecer essa mensagem. A pasta já existe. Para você que nunca instalou o Audacity, não vai aparecer essa parte. Já vai direto, tá bom? Para mim é que aparece. Já existe. Então, você gostaria de instalar nessa pasta de qualquer maneira? Sim. Porque eu quero atualizar. Aí aqui você deixa marcado. Criar um atalho na área de trabalho. Não marca essa opção Repor Preferências. Isso aqui, no caso, eu não vou marcar. Eu vou aqui, ó. Avançar. E agora, instalar. Pronto, ó. Vai instalar super rápido. Aí vai de acordo com a sua máquina, claro. Pronto, já instalou. Você vê aqui, ó. Opa, piscou tudo aqui. Aparece todos os ícones agora brancos. Eles vão atualizando aqui, ó. Beleza. Prontinho. E agora eu vou em Avançar. Agora, vou marcar Inicial Audacity e vou concluir. Ele vai abrir. Já com a nova versão aqui para mim. Muito legal. Olha só. E aqui eu tenho tudo certinho. Eu não perdi nada do que eu já tinha aqui configurado. Veja, eu tenho aqui todos os arquivos de lote, que é o Aplicar Macro, né. Eu já tenho aqui para minhas gravações. Então, eu não alterei nada. Você vê, só atualizou. Veja, já está aqui. Tem ajuda. Eu vou sobre o Audacity 3.2.3. Beleza? Então, muito simples. É um excelente editor de áudio gratuito para você que tem canal, para você melhorar o seu áudio. Eu trabalho com o Audacity aí e dá até para você fazer propagandas para carro de som com ele. Eu mostrei num vídeo aí que eu tenho na... Vai estar... A playlist vai estar na descrição. A playlist de Audacity. Lá embaixo você vai encontrar a playlist. A playlist em destaque. E aí você vai encontrar vários vídeos. E aí você vai ver o que a gente consegue fazer com a Audacity. Acompanhe as nossas videoaulas aí que eu garanto que você vai ficar fera nesse programa. Detalhe também. A partir de uma determinada versão das últimas versões, você não precisa instalar mais o LAME para poder... Era um plugin que você tinha para poder exportar em MP3. Você tinha que instalar o LAME. Agora não precisa mais. Então, você não precisa de instalar o LAME. Se você quiser extrair o áudio de um vídeo, aí você tem que instalar o FFMPEG, que eu também tenho o vídeo na playlist e eu vou deixar esse vídeo separado aí para você na descrição caso você queira instalar o LAME. Aliás, o LAME não. Então, o FFMPEG para você extrair um áudio de um vídeo, que é muito simples. Quer ver? Eu vou até mostrar para você aqui. Vou pegar um vídeo. Eu vou arrastar um vídeo para o Audacity e ele faz isso. Ele exporta. Ele importa aqui o arquivo de áudio. Porque ele não é um editor de vídeo. Não vai aparecer o vídeo aqui. Mas ele me dá o áudio do vídeo aqui. Ele extrai. Aqui eu vou poder trabalhar com o áudio. Tá bom? Então, esse vídeo também vai estar na descrição para você. Muito obrigado. Espero contar com a sua inscrição e aquele comentário bacana. Até o próximo.